Eu sou o Alassim Ferreira Bala, eu sou o campeão do Francisco Dutra, mas fui cinto o Chico Dutra. Valeu, moral. Obrigado aí. É, vamos parabenizar aqui, pessoal. Eu quero dar os parabéns, pessoal, a Jefferson aqui. Que tá desde sete horas da manhã fazendo aqui a transmissão, mas não tá do Alves. Tá de parabéns, Jefferson, você que tá do Alves desde sete horas da manhã. A garganta ainda tá seca ainda. Eu também não ia desgançar daqui. O Mário também é toda aqui, faz parte dessa companhia de esporte e dá aquele apoio aqui de suporte. E parabenizar as duas equipes que foram campeãs, hoje o Logador e a Vaquerama e todas as equipes que participaram. Vamos aqui começar a premiação. Vamos se aproximar aqui o pessoal que foi vice com o Logador para receber o troféu. E também a premiação. E convidar aqui o professor Sandro, Nen, que tá aqui também. Nen, vem aqui pra frente, o secretário, o subsecretário de Infra, vice Aline. Tá aqui Aline? Alô, Aline. Vão Barra, que tá aqui o nosso vereador. Vão Barra, Thelvis também tá aqui, vereador Thelvis. Todos os vereadores que estiverem aqui, o secretário, podem entrar aqui pra fazer o subsecretário também, ó. Secretário, subsecretário, todos que estiverem aqui presentes. Vão pra cá, né? Fazer parte da entrega de premiação, a entrega de premiação, a entrega de presença, por exemplo, que está aqui. A entrega de medalha, ó, vai ter medalha, seu troféu é dinheiro, gente. E cerveja, né? É, é, é verdade. O medalha, aí, família Dúdor, né, pra fazer a entrega do vice-campeão, vice-campeão, né? Vice-campeão, aqui dentro de Cícero, Dúdor e Rosinha. Vamos fazer todo esse planteamento. Então, pra frente, e vamos fazer a entrega do vice-campeão, que vai receber Medonça, aí, representando o tipo do logradouro. Aqui, vai só agra pra cá. Aqui, vocês estão os caras, aí. Aí. Lembra do nosso nome, né? Parabéns, equipe do logradouro, por um jogão. Esse pênalti é a loteria, né? Chegou a final. Os vereadores que estão aqui, ó. O agulomar, o selo, o selo, o selo, o que tem mais? Vai tirar só uma potinha aqui, entregando o dinheiro. Cada um entrega sem. Opa! Peraí, ó. Chega a pé, Gabriel. Suporte aí, né? Aí, isso. Cada um só fez. Aqui, ó. Aí. Pronto. Agora vai entregar, parabéns aí, repita. Agora vai entregar o troféu. Troféu do campeão. O troféu do Juraci, né? Parabéns à equipe da Vaquerama, que foi campeã. Agora vai entregar o dinheiro, né? Agora é o dinheiro e cerveja, né? Fiquei, Mario. Fiquei na foto aí, ó. É, isso aí. Agora foi, isso foi a Copa São Gonçalo. Torreio São Gonçalo. 2023, parabéns à equipe. Vaquerama. Desde o ganha cedo aí, participando, competindo. E chega na final, e tendo êxito nos pélaltis. E aí, vai, 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 vai,